Alegria também está com as mãos aqui, com os líderes, lideranças, casais aí, trabalhando com o embaixador de reino, até, e com os líderes, quando a gente tem que fazer com o governo, a gente tem essa urgência, a gente tem essa urgência, que a gente tem que fazer com o professor, que a gente tem que criar no quarto, de nove a doze, que a gente vive na época de solidão, todo líder, ele passa em solidão, e essa grande dificuldade que a gente tem, quando a gente pensa em questão de casais, essa dificuldade que tem o vídeo, é por si, ele vem em solidão. Eu acho que o líder, esse Eclesiastes, esse livro, gosta de fazer uma experiência, de alguém que escreveu cantagens, de alguém que escreveu provérbios, e de alguém que agora faz um relato da sua vida, mostrando que, no finalzinho, diz que é bem melhor o Jovem Sábio do que o rei velho e carrancudo, né? Então, nunca é tarde para a gente poder estar aprendendo, para a gente poder estar investindo no nosso ministério. Essa é a pura verdade. E a gente vê, muitas vezes, essa dificuldade de liderança que a situação lhe dão, muitas vezes, o esposo poder andar sozinha, sem a presença da esposa, conta daquele criança que é a minha esposa, ela contava em conflito, a minha esposa dele, e as pessoas me acompanhando. E a gente vê no ministério pastoral e liderança, as finas dificuldades que a gente tem. Somente eu mesmo, quando ela me conheceu, eu trabalhei em construção civil, eu sou pedreiro. E, com isso, a gente sabe que a gente está um pouco do ministério. E a gente teve uma crise, uma dificuldade mais, quase dois anos, para poder me acompanhar. Essa dificuldade de liderança, então, a vida do líder, já tendo a esposa ao lado, tem muitas dificuldades. Mas não é isso que você não tem o seu cônjuge ao seu lado, para poder te apoiar, para poder te ajudar, nas dificuldades e nos problemas que acontecem na vida. Então, você está compartilhando com os irmãos aqui, a Palavra do Senhor e a nossa experiência durante esses 18 anos do ministério pastoral, nós temos 19 anos, e casado há quase 28 anos em janeiro próximo, com a mesma mulher, graças a Deus. Porque, talvez, o teu cara tinha que falar, o cara é crente mesmo, né? O cara vai de encontro, o outro dia a gente vai contar com a mulher ao lado dele. Infelizmente, a gente vê isso entre líderes, entre pastores, entre liderança mesmo, no meio evangélico, infelizmente. E essa dificuldade, essa carência, que dá a questão da família. E as pessoas, às vezes, querem... Casamento, na verdade, a gente se desistir. Essa é tudo, na verdade, durante quase 15 anos de casada. E a gente vê que as pessoas não estendem a cabeça com esse negócio. E, às vezes, acham que sabem tudo e tal, se for comando, vai ser o meu leitor, tá? Sempre tem esse negócio. O cara abre o cantinho dele, o cara acha que já sabe tudo, ele nunca vai dar pra ele. E eu louvo a Deus que, durante esses 18 anos de mistério, eu nunca perdi um encontro de casais. Não importa o valor. A gente sempre mexe, e a gente já viaja. Só o tabá, por exemplo, 5 ou 6 vezes. Eu não perdi. É o investimento do meu pensamento. Então, veja a questão da diferença. Porque, assim, não adianta nada a gente querer ganhar tantas pessoas. Porque isso, se a gente pega de nosso cônjuge, a mulher da nossa aliança, a jovem, a qual dia nós fizemos aliança com ela. Então, não adianta. Quando a igreja com mil membros, 5 mil membros, eu só quero ganhar de congresso pra cima e pra baixo. Mas eu não perdi a esposa. Talvez eu não quero perder os filhos, né? Não quero perder as lideranças da igreja. E acaba perdendo a esposa ou a esposa perdendo o marido. A gente vê isso muito no momento de liderança. E a gente vê a questão, a gente que a vida conhece, principalmente em Efésios 5, né? Efésios 5 diz que a mulher deve amar o seu marido, né? Deve amar, deve respeitar o seu marido. Então, deve submeter ao seu marido. A questão da submissão, né? Efésios 5, 22, é uma exaça dificuldade. Mas é a questão da liderança no marido mesmo. Tanto na casa, como na igreja. E a gente vê, às vezes, a crise na liderança, de modo inicial, é a experiência que a gente vive, porque a mulher, geralmente, elas estavam enxergando mais do que a gente. Se tiver um homem que é dotado e enxerga mais do que a mulher, beleza. Qualquer um cara que diz que a mulher são enxergando mais do que a gente sentia e dá para o meu marido. Então, se uma mulher tem algum problema, pode levar. Porque a mulher acaba enxergando. É a galera aí que está em volta, é alguém que está enxergando. Principalmente quando deixa em limpeza e embaixadores, elas são mães. Elas estão assumindo bem melhor do que a gente. Imagina que você pudesse aparecer ao seu lado para poder te ajudar. Então, a gente vive, a gente vê a questão da mulher, ela ser, essa mulher que é submissa ao seu marido, entende a sua liderança do lado. E automaticamente, uma mulher pensando em liderança, quando ela entende a liderança do marido do lado, na igreja também, ela vai também entender a liderança. Porque às vezes tem mulher que ela é que não mexe de cada coisa. Um dia eu estava realmente com líderes, eu me chamo bastante atenção com a mulher, porque eu falei assim, tudo em casa, eu já estou cansado. Eu estou no banheiro com a mulher, ela era tudo para mim. é coelho, é tudo, mas ela foi no banheiro também. Pessoal, foi tudo lá, então, olha aí, que normal, eu já estou saindo também. Eu já estou indo embora. Comida está frota no pano, estou indo embora. Aí uma mulher lá, já veio experimentar, porque eu acho que começou a ficar nervosa. Ah, se o corpo fizer isso, e a gente passou assim, entendeu? Deu hora de almoço, ah, eu podia observar, podia observar tudo, a gente achou que não tem vida. o marido dela, qualquer dia na mesa, sentado, tinha que fazer graça, né? O que você está achando, você vai ficar? Ele vai colocar de nele, pode colocar de nele, mas o que você fica sem, tá? E a gente vai ficando ali, começando a liderança, né? E vendo os anciãos, entre os anciãos, aconteceu isso aí. Eu pensei, já me soubeu, os meus senhores, me estão experimentando amados. É dessa forma que as coisas vão caminhando. Então, muitas vezes, a mulher não entende, a liderança, se não há vida, ok? Não quer subir, e esses problemas que Deus tem, você pensa o homem, ou eu acho que, às vezes, um assunto muito egoísta, né? A mulher já deu cuidado com isso aí, a perdição mais ampla, o homem precisa aproveitar da liderança, essa visão que a mulher tem, para poder te ajudar, para poder somar, para poder multiplicar, e chegar ao alvo, e ter resultado, como a gente vai testar em 15 astros, capítulo 4. Então, o homem deve amar a sua esposa, né? como o Cristo amou a igreja, o Cristo livre, que a gente conhece, de boa, mas precisa ser praticado, essa é a pura verdade, a mulher deve buscar, a palavra de Deus, a habitação, tanto o homem. Então, o homem vai entender, se a mulher, as dificuldades, se ela tem, os limites que ela tem, mas é aquilo que ele pode aproveitar, porque, na verdade, um vai acabar, um ajudando o outro, porque o que falta, um, às vezes, está salvando o outro, né? Um poder está ajudando o outro, e nessa liderança, você vai poder entender, que, às vezes, na hora que a mulher vai acabar, muito na liderança, o cara já acha, que a mulher está entrando, no meio do negócio, ele já está pensando, que a mulher está, e depois existe, já se sente ameaçado, pode até ajudar, então, parece que eu entendo, que a mulher, precisa de orar muito, porque Deus, no capítulo 14, diz que a mulher, sabe de que começou a casa, então, ela precisa de tudo, essa melhoria, mas o cara vai estar, falando para o seu esposo, às vezes, não aparece, e a mulher até briga comigo, e às vezes, eu chego junto, e eu vou, não, 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 lembra de mim, gente, já aconteceu um negócio comigo, eu fiz errado, eu faço um negócio, tudo errado, e a mulher, faz questão de falar isso, eu te avisei, eu quero ser duas vezes, o Espírito do Inferno, eu te avisei, eu digo, irmã, não fale isso, para o seu marido, poxa, a consciência dele, está pesada, eu te avisei, você não devia ter feito isso, não abraça, então, não, mas o Punei sabe, que ela está pensando, é no paló, então, está tranquilo, então, a gente precisa, é, a gente vai encontrando, isso de liderança, que são os dois, trabalhando junto, essa questão da sabedoria, porque, à toa, ela acaba de roubar o negócio, e o homem também, às vezes, você precisa se poder controlar, quando ela fala, se a minha esposa já falar, já sabe, porque hoje, eu já tenho essa aí, carregando a capelagem, e a capela até brincando, no tom, de brincadeira, com o cabela, é brincadeira também, o negócio, que a gente está aprendendo, é para onde você está caminhando, o que é importante, isso aí, a gente poder trabalhar, essas coisas, e eu disse, eu viajo mais, eu brinco com as pessoas, que a mulher, minha esposa, eu viajo, às vezes, até com a mulher, só se tem um carro mesmo, a gente, a gente não tem esse problema, tem passado, eu não consigo, esse problema, graças a Deus, eu estou tendo o limite próprio, eu estou caminhando, a questão de confiança, mas o importante, que é que ela está aqui, dentro desse ponto, que pensando em liderança, olha a dificuldade, você tem que ter essas crises, essas coisinhas, que não são tratadas, até aqui de casa, de liderança, de amar, de investir na esposa, querida que me veste na esposa, me veste a amante, como o Espírito, poxa, esse esposo, porque a gente tem a sua esposa, não tem a investir no outro, isso é muito importante, hoje, mesmo atrás, você comprou um sapato, eu queria que, eu dei dois sapatos, sapato para mim, e abracei, muito obrigado, eu me presentei, isso é a minha irmã, e o que eu penso, que as pessoas têm essa dificuldade, a gente tem os nossos problemas, não tratados, nos nossos pesados, é, isso cala a vida, o que eu digo, na frente da igreja, muitas vezes, na frente dos líderes, na frente dos meninos, na frente dos nossos liderados, então, o que é importante, a gente, é aproximar, a palavra de Deus, a mulher está orando, o marido, orando juntos, orando juntos pelos outros, para a gente ter esse instrumento de Deus, então, eu quero aplicar, nessa, 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 nessa prédia, que vai se levantar no céu, para a gente poder, ficar intervendo, compreendendo, esse âmbito, que a gente está vivendo, dessa crise, das dificuldades, que a gente passa, das experiências, que a gente vai, isso é muito importante, para a gente, se quiser, são linhas de experiências, talvez, talvez um pouco, meio pesado, eu pego algumas coisas pesadas, mas, se você, não ligar isso na sua vida, você vai entender, um homem que viveu, mais ou menos, está nos seus 670 anos, depois, uma trajetória, de toda a realização, ele, acaba colocando, tudo é vaidade, então, eu começo a dizer, uma coisa que vocês, estão, vamos estar pensando aqui, em Eclesiastes, Eclesiastes, capítulo 4, Eclesiastes 4, a partir do versículo 9, começa dizendo o seguinte, melhor, é serem doidos, do que um, porque tem ali, o par, do seu trabalho, pois se cair, levantará, o seu companheiro, mas saiba, quem estiver só, pois cair, não haverá, outro, que o levante, também, se dois dormirem juntos, eles se afirmarão, mas, quando um só, se afirmará, e se alguém, quiser, prevalecer, contra mim, os dois, lhe, resistirão, e o portão, de três mortos, não se quebra, tão depressa, amém, e o marido, com a sua presença, o Senhor, pela tua palavra, por esses filhos, que se encontram, abençoa a Deus, do ministério, da coordenação, da liderança, no cuidado, de jovens, genitos, para o teu bem, que eles possam, a terra de mais, buscar, a força que vem do Senhor, e unidos, poder realizar, junto com o Senhor, aquilo que está, no teu coração, eu entrar, cada uma dessas pessoas, nas suas mãos, seja, de pessoa que me usam, ou me esconder, nas suas mãos, que o Senhor cresça, e eu, de um mundo, eu oro em nome de Jesus, amém, amém, que nós fazemos, de uma mudança, com o marido casais, coordenadores, líderes, a questão, a vontade, de eu conseguir, enxergar algo importante, para a gente, para poder ficar, no meu ministério, você também, poder, considerar, essa palavra, que sou importante, poder te ajudar, a nossa vida, como eu coloquei no ministro, era, a vida, muito só, muito cheio de solidão, as vezes, nós não temos, com quem compartilhar, e as vezes, quando nós, compartilhamos, compartilhamos, com pessoas erradas, ok, uma pessoa que está, com o seu esposo, apoio, você não acha, você vai trocar, do seu marido, você não acha, talvez tenha problemas, e a mente, ele quer ser a morte, de você ter alguém, que nos ajuda, por exemplo, alguém, os acessórios, e um mentor, ele, mas pense bem, alguém casado, não te afonde, o seu fonte, do seu trabalho, então, se a gente, se a gente, você é um líder, você deve precisar, uma cabeça fundamental, para o sucesso, no seu ministério, para você poder, aquilo que Deus, deseja, que você, essa é a verdade, e, ao longo da sua experiência, ele começa, dizendo, no versículo 9, que é melhor, esse senhor, do que eu, qualquer que é melhor, paga, do seu trabalho, entenda, uma pessoa só, tem pessoas, que gostam muito, de trabalhar, só o seu trabalho, mas, olha, se você, está com dois, isso aqui, é aplicado, não somente, no casamento, é inigilante, em qualquer lugar, no mundo, no investimento, seu trabalho, seu investidor, é a mesma coisa, quando tiver, nem mais investidores, que tem, recursos, no nosso negócio, melhor é, em todas as áreas, não tem, no nosso mundo, não há espaço, para o meu irmão, ou o cara, era de investidor, o homem sabe, ele fez, sozinho, o irmão, tinha que lidar, todo mundo, e pense bem, que uma pessoa, casada, achando o seu marido, sozinho, vai, no barão, observe bem, que ele começa, dizendo, ele, que, no versículo 9, receberá resultados, o resultado, será bem melhor, se você, estiver juntos, haverá melhor, para, o seu trabalho, meus amados, a recompensa, às vezes, a gente vive na época, pensando depois, posso poder, não disse, porque haverá, vezes, a gente tem, quantos casais, de liderança, descontrolados, livres, e, devem dirigir a igreja, grupos, que não sabem, de liderança, de liderança, quantas pessoas, famílias, que a gente, daqui hoje, eu vejo, hoje, desde idade, de 10, 11 anos, que eu aprendi, vai, mandou, se tirar, eu sempre gostei, que eu chego, de administração, e te queria, pedir, graças a Deus, dentro dos meus, do ministro, mas, quando eu vejo, sete, a vez, eu fui no retiro de ministro, me chamou bastante atenção, a ter que assistir, resultados, quando falaram lá, que, de um ganhá, fazendo um, um kit, para, evangelista, bonitinho, não tinha até, tirar foto, se você comprasse, nenhum, ia ter ligado, para mim, mas, meu amado, quando falou, você economiza, tanto dinheiro, você fica vivo, hoje, acabou, o pai do céu, o pai do céu, é o líder dessa nossa, daqueles, eles não entendem, que riquezas, são consequências, igual, o pensamento, tudo é, conspção, você leva, récordes, e pode perder, a qualquer momento, se você não, valorizar, ou não, o problema, isso, o cara, de gente, ainda tem vida, ainda mais, pessoas, 20, 40, 50 anos de casado, um não suportando o outro, no meu bairro, o cara, tem quase, um alimento de casado, os dois, são pastor e pastor, toda a dominação, chegaram, até para cada igreja, muito, o melhor, é mais ouro, estão, imagine bem, que crise, e observe, só o aluno, dizem, quem quer melhor, ser dois, do que um, ou quem tem melhor, paga, do seu trabalho, apesar de resultados, se você estiver junto, com sua esposa, se você estiver junto, se vocês, aderrem resultado, vocês vão poder ficar, de cabelo branquinho, ou sem cabelo, ou não, 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 e quando eles chegam, os dois, de um comentário, Deus, vai recompensar, com certeza, muito, vocês ajudam, irmãos, dizem o seguinte, Deus, vamos para liderança, você, enquanto você tiver, cabeça para liderar, as pessoas, te querem, eu, quando você trabalhar, com um pastor, eu, pastor, eu, 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 a igreja, eu, 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 Você ficou no esquecimento Essa é a coisa pegada Então se você cuida Segundo Haverá melhor resultado do seu trabalho Então é melhor Se você estiver junto Terá o resultado de todo o trabalho que você tem Segundo lugar No exemplo do verso Vamos nos mostrar Pois se cair Um levantará o seu colher Mas sabe que o que estiver só Pois caído não haverá O outro que o levante Eu estava no ponto que As pessoas que vão respondendo De andar de chão Estão para o que isso já quer Você tem a questão da visão Dentro do dois a visão é muito maior E observe bem que Salomão Aqui ele chega a colocar Que se um cair O seu companheiro Vai estar o levantando Mas é o que diz que Ai Daquele que estiver só Meus amados Muitas pessoas Cair Por falta de companhia E eu desde que eu converti Eu sempre trabalhei com crianças Com meninos Cheguei de 30 a 40 mil Meninos Trabalho em projetos sociais Eu trabalho muitas vezes Quando eu envolvo De envolvido um projeto social No governo federal Estão pensando em voltar novamente Estão mesmo em favela Com a galera Tanto menininha Quanto menininha Eu lembro da menininha Eu sou 11 anos Eu tenho que me abraçar E tal Se eu chamei minha mulher Eu sou mulher Eu sou mulher Eu disse que assim Que está foco Nem de 12 anos Aí eu vou entender Como é pedofilia Como as coisas O montão E como é com você Ter esposa ao seu lado A mulher é uma pessoa Atacada A mulher chega mais pra gente Mas se o homem Está atacando A mulher o bretão Acontece a ver Que a segunda foco Pra cima de um líder Eu estou de um projeto social Que quer me abraçar Um homem de 12, 13 anos E ela tem me interessado Em outras coisas Pelo jeito É ficar muito complicando No meio da nuvem Que tem essa favela Nesse povo aqui A qual vai a cara da igreja E vai trazer tudo isso todo Mas se a gente vier assim Onde os líderes estão caindo Há dificuldade Você tem ideia É em costaduras Eu estudei na Bahia Há pouco tempo Agora o pastor Alcino Estudei relatando No encontro E a gente estava conversando Quantos pastores Quantos líderes Pastores Envolveram em pedofilia Sendo obrigada A mulher acompanhar A turma Qualquer projeto Envolver meninos Era obrigatório A esposa Se fosse pra pessoa Não ficaria Não poderia E a gente tem um monte de coisa E essas coisas Ainda que vai Estão acontecendo Lá Por algumas Eu não quero dizer Que é culpa Com o outro Não Resultados De um relacionamento Muitas vezes Dentro de casa Cada tempo No novo vá No escape Uma pedofilia Da vida E a gente Vê-se Reflexo Muitas vezes Onde? A vida De liderança É o que se acalhar Sempre tem que estar Juntos Com o portilhão Conversando com o outro Diante das nossas Deficiências E dificuldades Porque é melhor Você é doido Se eu não Vou ter a mão Meu coração Para minha esposa Para que eu vou levantar Tudo bem Se você for um monitor espiritual Talvez seria bom Porque de repente Um assunto que você está tendo Se você falar Para sua esposa Se ela for imatura Ela bota você Para correr Aí a galera Você não vai perguntar O pessoal Vai ver Você entende como é O negócio Que um precisa De conhecer o outro Você é homem E tem que saber A estrutura De sua mulher Até assuntos Que devem ter A situação A sua esposa Não tem Talvez ela não é Engajada Do negócio Você vai acabar Afastando ela Mais Talvez no tempo X Você pode compartilhar Algumas coisas Com ela Então você Vem que assim De estruturas A gente conhecer A estrutura Um outro Como eu Juntamente com a minha esposa Ela Eu conhecia A gente tinha os seus 21 né 21 Eu 23 22 23 22 Então a gente vai Aparecer a estrutura Hoje eu estou 50 e mil Pelo 40 e Quase 49 Trabalho de hoje Então se a gente Vê A gente vai Aparecer a estrutura Então isso é muito bom Que diante De uma queda Se um cair Tem possibilidade De cair Tem possibilidade De errar Existe alguém Que não tiver vontade Mas cara Se você Um cara Que sabe Tudo Não espera Se concorderem Eu te Dizer Eu sinto Teu lindo E eu Eu sinto Mas se você Alguém Compartilha Alguém Que tem Sua esposa Do seu lado Você pode Saber E as vezes É tão difícil Que as vezes O marco É quando Puleu O dedo Da perna Mas poxa Quando dá A ideia É sobre É sobre O problema Você entende Então a gente Precisa Entender Que essa Companhia E as vezes Não adianta No século Preleitor Ele trabalhando Com casais Ele diz algo importante Que a gente pode Aplicar Dizendo que as vezes Ele tem mais possibilidade No verdade Onde está Aquele discurso Lá e orar Para ressuscitar Do que Ele pôr a mão Em cima De um casamento Caval Você tem mais Certo Para ressuscitar O divino Lá Do que Ele pôr a mão Em cima do casal Que diz Que eu te odeio Mandar para o carro Porque é tão difícil Para a gente entender Então se os dois Estiverem juntos Se eu cair Você pode ter certeza Que esse outro Vai te levantar A mão Não diz Que não vai cair Se cair Ele não vai A levantar Mas se você É alguém Que olha só Acha que sabe Com uma mulher Vice-versa De reverência Então nesse dia Vai ser difícil Não vai adiantar Você poder reclamar E dizer sim